Música Salve galera, vou estar fixando novamente aqui Bom, handstand na parede e fora da parede Vamos tentar mais tentativas É, tentativas Lógico E tentar melhorar o equilíbrio Sempre eu caio por causa do equilíbrio Então segue aí Mais tentativas do Gustafix Na execução Música 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 Ah, não estou travando hoje Que louco Agora melhorou Bora, vambora Segue aí treinando Tentando Junto com o Gustafix Na execução E se motivando Forte abraço e até a próxima Tchau Música Música